Música Muitas melhorias, a escola ficou maravilhosa, linda, um grande projeto da prefeitura Que é o prefeitura mais perto As salas de madeiras foram retiradas, foram feitas as salas modulares A quadra que chovia dentro, onde os alunos não podiam ter educação física Foi toda coberta à volta Foi colocada a manta asfáltica E aí os cadeirantes vão poder transitar por ali A acessibilidade pra mim é pra todos Porque antes, por exemplo, eles não tinham o caminho pra chegar ao refeitório Tinha salas de aula que eles teriam que passar pela chuva, né? Hoje eles vão ter um corredor coberto e eles podem alcançar outras partes da escola Então a gente tá muito feliz de receber toda a comunidade escolar E as pessoas de Canoas que vieram também prestigiar os serviços E principalmente a nossa felicidade maior é a infraestrutura da escola que foi modificada E aí 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 E aí